Olá, eu sou a Jóis Fabrício Kham Kavopi. Eu tenho 20 anos, e eu tenho um ano de inglês de hoje, e eu não tenho um ano de inglês. Eu sou o Bacayri, e eu sou o Bacayri, e eu sou o Caribe. Eu sou o Capa, e eu sou o Capa, e eu sou o Capa. Eu sou o Capa, e eu sou o Capa, e eu sou o Capa. Cursos são consumidos são letras, mas foi na Aningar Capa, porque foram concordados em inglês, e em 18 anos, 2015, eu sou fome. O curso é o professor do mundo. Os caras passaram e não foram. Não foram passados para passar. Para quem foi que eu tinha um ano em dois anos, eu recebi pós-graduação. Só que, para quem passei, eu não sei se você estava com ela, então, eu estava lá no final. Eu não estava com isso, eu estava com a escola para você, eu estava com a aula de dois anos. Legenda Adriana Zanotto